Vale a pena. Muito bom, pessoal. Olá, vamos apresentar mais um programa em discussão especial da série sobre impactos da exposição de crianças e adolescentes na internet. O tema será educação para o uso consciente e responsável da internet na base nacional comum curricular. A partir de agora, eu converso com a advogada, pedagoga e presidente da Comissão Especial de Educação Digital da OAB de São Paulo, a doutora Cristina Sleiman, e com Rodrigo Nerg, psicólogo e diretor de educação da Cifernet Brasil. Acompanhe a entrevista. Doutora, muito obrigado. É um privilégio recebê-la. E no aspecto do direito, qual é a ótica dessa evolução digital avassaladora? Bom, a ótica, eu acho que ela é promissora e, ao mesmo tempo, assustadora. A evolução digital, ela traz os dois lados. Mas eu costumo dizer que a tecnologia é maravilhosa, ela veio para ficar e ficou, não temos mais como fugir. Mas a gente precisa, sim, de regulamentação, precisamos das leis acompanhando essa evolução. Porque, infelizmente, o ser humano, ou ele vai pelo amor ou pela dor, o brasileiro costume pela dor. Então, a gente precisa ter leis que acabem incentivando ou mostrando o caminho correto a ser seguido. E como nós estamos nessa evolução de futuras leis para esse aspecto? Aham. Eu entendo, na minha percepção, a tecnologia é sempre mais rápida. Mas, à medida do possível, o Brasil está evoluindo. A gente tem a intermitação, aliás, prestes a ser sancionado, a lei de privacidade de dados. Aliás, um dos assuntos até do seminário que ocorre hoje, né? Mas, na minha percepção, a gente evoluiu, sim. A gente tem encaminhado nesse sentido. Quais são as principais leis hoje existentes para a segurança na internet? Bom, antes de falar das principais, eu acho que é bom deixar claro que a gente tem as leis existentes que já atendem a maior parte das ocorrências, tá? Então, a principal delas, obviamente, é a Constituição Federal. Além disso, a gente tem o próprio Código Civil. Temos o Código Penal. Então, crimes contra a honra, independente de serem cometidos pela internet ou não, são crimes contra a honra. O que se discute muito é se a pena de quem difamar alguém num grupo fechado deveria ser a mesma de quem difama alguém num grupo, por exemplo, na internet, numa rede social. Mas, a evolução em si, a gente teve o marco civil da internet, né? Que já foi, como o próprio nome diz, um marco, porque ele trouxe aí as principais questões relacionadas, uma das primeiras, na verdade, leis a tratar do assunto. E a gente tem agora, principalmente, a lei de privacidade de dados pessoais que está prestes a ser sancionada. Isso seria importante, né? Muito importante. Essa é uma das leis que eu costumo defender que nós precisamos, né? O que que iria mudar de imediato? De imediato é que, atualmente, as empresas, elas, por exemplo, quem coleta dado na internet? Empresas que coletam dados. Nós temos legislações esparsas. Eu tenho, precisa ver o que diz o Código de Defesa do Consumidor, o próprio marco civil da internet, em relação a quem pode coletar, o que você coletou, o que pode ser feito. Mas não existe uma lei que tenha tudo junto e que diga, olha, quais são os fins, né? Você coletou para quê? Para que fins ela pode ser utilizada? Que momento eu preciso de consentimento? Se o usuário permite ou não que continue utilizando? Então, você tem algumas premissas que ainda faltava essa regulamentação. Como que os advogados estão se preparando para essa nova era tecnológica que já começou? Olha, eu costumo dizer que já faz muito tempo, né? Inclusive, para os advogados, a gente tem aí o processo judicial. A questão é que o direito digital, ele está inserido em tudo hoje na vida. Porque você tem aí um litígio de separação. Você tem um litígio onde envolve, por exemplo, a guarda de filhos. E você tem casais que criam um e-mail falso para difamar o outro. Você tem provas que estão no meio eletrônico. Então, tudo acaba envolvendo a tecnologia. Uma demissão hoje, até, por questão, às vezes, por justa causa, as provas estão na tecnologia. Então, é inerente ao dia a dia, acho que, de todo mundo. Agora, o advogado, ainda são poucos que estão nessa área. Hoje, muito mais do que no passado. Mas ainda tem, ainda precisa de muita atualização. Eu defendo muito cursos de direito que devem inserir na sua grade a questão de direito digital. Assim como eu defendo a inserção de uma grade específica, uma disciplina específica para cursos de pedagogia. Trazendo o assunto de educação digital. Então, que os educadores, quem se prepara para ser professor, o próprio curso de pedagogia e psicologia, que traga também as questões de uso da tecnologia. Já para ter uma sabedoria desde pequeno. Mas as escolas ainda, a senhora acredita que não estejam prontas para absorver isso ainda? Então, a gente tem uma... Tivemos uma evolução. Eu até comentei isso hoje no debate, porque o que acontece é que no passado elas não visualizavam o risco. A escola não gosta da palavra risco. Mas ela é uma empresa, ela não deixa de ser. Ela tem missão educacional, mas não deixa de ser uma empresa. Então, ela não visualizava o risco no uso da tecnologia. Até que começaram as ocorrências. Mas ela lida, por exemplo, com informações com dados de seus alunos, muitas vezes menores de 18 anos, quando a gente fala em escola e não universidade. Então, eu tenho tanto lado de educação, e que a partir do momento que eu educo, que eu ensino, eu tenho uma prevenção de responsabilidade legal, e eu consigo evitar também que incidentes aconteçam, como eu tenho as questões legais que se aplicam à própria instituição de ensino. Privacidade de dados. Então, eu coletei dados dos alunos, eu vou deixar disponível? O que eu posso fazer ou não? E como é que a gente pode falar sobre privacidade de dados? Quando a gente fala privacidade de dados, privacidade de dados. E que está inserido no mundo da internet. Como que essa sociedade digital deve se comportar em relação a isso? Bom, acho que a sociedade digital em si, eu acho que a premissa é a gente trabalhar a educação lá na base, então trazer que esses jovens, a percepção de privacidade, porque ela muda de acordo com o tempo. No século passado, a percepção de privacidade talvez fosse diferente do que nós temos hoje. Mas então, muitas vezes, o jovem, ele acha que ele publicou alguma coisa num grupo de WhatsApp, só tem 300 pessoas, mas é privado. Era um grupo, não, eu não falei isso, não queria que isso se espalhasse para todo mundo. Então, ele não tem essa percepção de que não existe privacidade nesses ambientes. Qualquer grupo, a probabilidade de uma informação sair dali é muito grande. Agora, isso eu estou falando em relação ao próprio usuário, a própria pessoa ter essa percepção. Agora, é importante também que as empresas, as instituições, tenham essa percepção sobre o dado que elas coletam, porque independente de ser sancionado agora a lei de prevenção, a lei relacionada à privacidade de dados, existe a responsabilidade civil. Então, a partir do momento que eu coletei seus dados, eu tenho por obrigação ter um ambiente seguro para que esse vaso não seja, não ocorra um vazamento desses dados. Então, é sob pena de responsabilidade civil, ter alguma responsabilização na esfera civil. E até em relação a isso, a gente nota hoje que o que você posta, a palavra-chave que você se conecta com as mídias sociais, depois que você sai, quando entra novamente, se você posta sapato, bolsa, vem uma série de postagens, de propagandas. Como que o direito enxerga isso? Então, a legislação que está prestes a ser sancionada, ela trabalha justamente essas questões. Para tentar ajustar isso. Para que eu posso utilizar? Eu tenho que ter uma justificativa para essa coleta de dados. E ela tem que ser, ela tem que estar adequada com os fins do serviço que eu estou oferecendo. Então, uma rede social, para que fins eu vou coletar aqueles dados? Ah, então, se eu vou compartilhar isso com os terceiros, eu preciso de uma autorização expressa? Esse usuário, ele permite, tem que ter muita transparência, ele tem que saber para a finalidade que ele cedeu, o que ele autorizou o uso daquelas informações. Como que funciona o direito de imagem no aspecto da internet? O direito de imagem é interessante, né? Porque quando a gente fala em internet, eu acho até legal para fazer uma colocação, né? Que as pessoas acham que é um mundo à parte, né? Então, a internet, eu nunca falo um mundo à parte. É um ambiente virtual, um ambiente presencial. E a legislação se aplica à nossa conduta. Então, o direito de imagem é uma garantia constitucional. Tirei uma foto sua? Eu quero publicar no meu Facebook, ou numa... qualquer... Seja online ou numa mídia impressa, eu preciso de autorização expressa. Ou seja, pega aqui e assina. Mas a gente vai engessar a sociedade digital. Então, ah, vamos publicar, né? Numa rede social? Então, o que eu oriento sempre os jovens e as pessoas é pelo menos pergunte. Então, hoje a gente está conversando. Vamos fazer uma foto? Olha, tudo bem? Posso publicar? Porque é um direito da pessoa autorizar ou não. É um direito dela não querer aparecer, não querer publicar da sua foto. Uma outra questão é que as pessoas acham que a foto está na internet e eu posso usar da maneira que eu quiser. Ela está disponível para visualização. Isso não quer dizer que eu possa copiar a foto que está na internet e utilizar para qualquer outro fim. Ela tem que ter autorização, né? Então, até mesmo, por exemplo, sites de imagens, de fotos, às vezes tem lá a utilização da Creative Commons, que é um tipo de licença. Então, o usuário leigo que não entende de leis, ele pode escolher o que ele permite, o que ele autoriza ou não, e no final já aparece lá o tipo de licença que ele deixou, né? Que ele optou. Mas, por exemplo, eu posso ter um jovem menor de 18 anos, que juridicamente ainda não é considerado capaz, né? Então, ele não é capaz para assumir um contrato. E, de repente, ele colocou uma foto autorizando a fazer tudo. Isso já ocorreram casos assim, né? Então, a empresa de marketing, por exemplo, utiliza essa foto. Ela está num banco de imagens free, gratuito, mas aparentemente autorizada. Mas, na verdade, quem autorizou não tinha capacidade jurídica, como fica, né? Então, aí é um grande problema, porque seja aí processo judicial. Se os pais quiserem levar isso adiante, entrar com processo, é o caminho. É possível. Juridicamente, como é que funciona a legislação em relação aos pais em detrenimento à criança e adolescente? Que faz uma postagem ou faz uma espécie de agressão. Os pais são penalizados? São os responsáveis? Como é que funciona a legislação para esse tipo de caso? É muito importante também essa questão. Então, a gente tem as dois lados, né? Que é a esfera criminal e a esfera civil. O adulto, normalmente, então, o Código Penal, ele traz a tipificação, que é crime que não é. E o Código Civil se aplica a todos. Aí, a questão é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele preceitua que tudo que é crime para o adulto, ou seja, se praticado pelo adulto, ele chama-se ato infracional se praticado pelo menor de 18 anos, né? Então, o menor, ele pode ser encaminhado para a vara da infância e da juventude. Na esfera civil, quem responde são os pais. Então, aí já vem o dever de indenizar-se. Então, se esse jovem causar dano a alguma pessoa, os pais, quem, o responsável por acabar pela indenização são os pais. Então, é muito mais do que importante os pais terem ciência das leis, né? Muito. E um detalhe, né? Porque a lei traz muito claramente, expressamente, na verdade, que eu não posso alegar desconhecimento da lei. Não tem como. Não tem como. Isso não é desculpa do Código, não. Não é desculpa. Olha a excelência, não sabia. Doutora, eu queria falar com a senhora sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagem essencial que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Isso. Como se aplica quando o assunto é a responsabilidade digital? Então, a BNCC é muito importante porque ela traz a questão de educação integral. Mas educação integral é a integração com todas as questões da vida, né? Todos os desenvolvimentos. Então, seja cognitivo, seja a questão de desenvolver emoção, né? Tanto cognitivo quanto emocional. Então, o importante é trabalhar o indivíduo para a vida e não apenas componentes curriculares, não apenas disciplinas, né? Ou uma matéria específica, para ser muito clara. Ela traz, ela trabalha dez competências aí, dez tópicos de competências, né? E entre elas, ela menciona a questão de comunicação, ela menciona a questão de saber se colaborar. Então, ela trabalha diversas habilidades para que se cheguem a essas competências. E isso se aplica independente do meio. Então, independente do uso da tecnologia, se trabalharmos com os jovens. A questão da empatia, a questão de saber se colocar no lugar do próximo, a questão do respeito, ele vai ter essa prática na internet ou fora dela, né? Então, é uma questão de saber se colocar e se preparar para a vida. Agora, obviamente que as escolas têm que estar preparadas, têm que ter uma capacitação, porque eu preciso de metodologias. Como eu vou trabalhar isso, né? Então, assim como ela aplica no todo, ela vai agregar a questão da tecnologia. Muito obrigado pelos esclarecimentos e muito grato pela sua presença, foi um privilégio. Eu que agradeço. De volta para falarmos um pouco mais sobre a educação para uso consciente e responsável da internet na base nacional comum curricular. Agora eu recebo o Rodrigo Nesch, que é psicólogo, diretor de educação da Sefernet Brasil, doutor em psicologia social pela Universidade Federal da Bahia, pesquisador pós-doutorando na área de interações sociais e privacidade nos ambientes digitais. Doutor, muito obrigado pela presença, é um privilégio. O que você aprendeu dentro desse enorme currículo, muito importante, nesse tempo todo sobre essa era digital? Bom, primeiro agradecer pela oportunidade, é uma satisfação poder participar. E, bom, esse é um tema super desafiador, né? A gente, quando sempre fala de tecnologias digitais, a velocidade é sempre um fator crítico, né? A gente que pesquisa, além de tentar criar também materiais e respostas para as famílias, para os educadores, é sempre muito assustador, né? Porque é muita velocidade de transformação da tecnologia. Quando a gente começa a entender um pouco o comportamento das pessoas diante dos computadores, começa a entender como que as crianças iam participando dos jogos digitais, rapidamente já vem outra tecnologia, outra, 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 e gera um desafio para a gente entender. Mas o que é importante frisar é, uma coisa está clara, a gente não pode confundir o fato das crianças usarem muito tecnologia e internet, a gente não pode achar que só porque elas usam muitas horas, elas dominam ou sabem efetivamente tudo o que precisam saber para usar bem essas tecnologias. Porque, às vezes, muitos pais, educadores, acham Ah, meu filho sabe mais que eu, meu aluno domina mais que eu. E, equivocadamente, a gente supõe que só porque eles são mais novos, eles dominam as tecnologias. Mas a gente pode brincar dizendo que, em muitas situações, essas crianças estão sendo dominadas pelo uso da tecnologia, em vez de dominar efetivamente o equipamento, para poder fazer um bom uso, um uso saudável, um uso educativo, um uso seguro e responsável, inclusive, para pensar a sua própria cidadania nesses novos ambientes da internet. E como se constrói essa tecnologia? Como é que os pais devem se comportar para protegerem os seus filhos? Esse é um grande desafio, né? A gente tem sempre essa ideia de uma coisa fácil para os pais entenderem, né? E todo mundo que se envolve nesse tema, quem não é muito familiar com o tema, é o seguinte. A gente usa a velha metáfora para dizer Pense que uma tela conectada à internet coloca a sua criança na maior praça pública do planeta Terra. Eu posso estar trancado no meu quarto em casa, mas se eu tenho um celular conectado à internet, essa tela me coloca na maior esfera pública do mundo, onde tudo que existe disponível no mundo, lá fora, digamos assim, está à minha disposição. Ou seja, tem conteúdo muito bom, tem brinquedo, tem jogo, tem diversão, mas tem situação de violência, tem criminosos. Então é importante olhar para a tela digital como uma janela para o mundo. E claro, todo pai e toda mãe pode não saber nada de mexer no computador, nem no celular, mas ele tem minimamente uma noção de que há perigos na vida para uma criança na rua. Que uma criança, dependendo da idade, não tem maturidade suficiente para poder alcançar certos lugares. Mas a gente esquece isso em casa. A criança está lá no cantinho dela com o tablet conectado à internet e está tendo, às vezes, acesso a conteúdos muito violentos, muito impróprios, e os pais acham que ela está perfeitamente segura porque está em casa. E esquece que agora a gente tem a possibilidade de viajar o mundo dentro de casa a partir de um aparelho. Então essa é a dica básica. Olhar para essa noção de espaço público da internet, porque aí vem, com 7, 8 anos, a criança ainda não tem noção clara das leis, não tem noção clara ainda de quem é amigo, de quem é mentiroso, ela não tem noção clara ainda de quem quer uma brincadeira, o que quer uma propaganda disfarçada de brincadeira. E assim os pais vão podendo, uma outra dica é, navegar junto. Conheça o que seus filhos fazem. Pega um tempinho, navega, fica do lado, acompanhando, para entender o que é que eles fazem, e aí você vai poder dizer, com uma experiência de adulto, de pai, de mãe, vai dizer, olha, posso até não entender muito bem, mas claramente esse vídeo aqui não é próprio para a idade do meu filho e da minha filha. E jogos também, a mesma coisa. Jogue o joguinho com seus filhos, e aí você tira a sua conclusão se ele é ou não apropriado. A questão é, não podemos deixar as crianças, literalmente, a deriva, usando essas tecnologias, achando que elas sabem tudo, elas ainda têm muito o que aprender, e os pais, assim como a escola, têm um papel importante. Agora, quem aprende com quem? Os pais aprendem com os filhos, ou os filhos aprendem com os pais? Essa é uma boa pergunta, né? E acho que o aprendizado é mútuo. E aí, de novo, as crianças acabam aprendendo muito mais rápido a parte instrumental, saber como fazer, mexer, apertar, fuçar. Porque elas têm tempo, tentativa e erro. Isso elas podem ensinar para os pais, como abrir, como configurar uma função ou outra que os pais não sabem. A grande questão é, noções de ética, noções de cidadania, noções de autocuidado, noções de responsabilidade, ter ideia do que é uma praça pública com 3 bilhões de pessoas, saber diferenciar um amigo de um criminoso. Essas outras habilidades, só os pais, os educadores, têm condição de ensinar também para o uso da internet. Então, eu diria que é essa troca de aprendizados. Os pais aprendem um pouco sobre internet, sobre aplicativos, sobre jogos, mas, em contrapartida, precisam ensinar que também na internet, que seus filhos dominam tanto, essas crianças também precisam saber reconhecer limite de respeito ao outro, limite com cuidado na publicação de informação pessoal, cuidado na noção de reputação digital. Tudo que eu escrevo hoje na internet pode ser usado para mim daqui 10, 20 anos. Minha personalidade está lá na internet, eu tenho que tomar cuidado sobre essa minha personalidade também na internet. Por isso que é tão importante políticas públicas também fomentarem isso na educação básica, que é, é claro, não é mais uma demanda da escola. A gente sabe que as escolas estão super atoladas de demandas, mas sem dúvida nenhuma, a gente tem muita contribuição da escola para educar não só os alunos, mas também os pais, porque a escola acaba funcionando muito como a promotora de informações e de aprendizados que educa uma família inteira. Uma vez que uma criança frequenta bem a escola, a educação expande os números da escola e isso é muito bom também na área da tecnologia. Você falou em praças públicas, praças públicas da internet não estão muito à deriva. E um outro item importante que é exatamente sobre as crianças que acabam navegando e deixando o rastro digital. Como é que lidar com isso? Como é que podemos lidar com isso, principalmente os pais, as crianças, os adolescentes, como não deixar esse rastro? É, vamos lá. Primeiro a parte da praça pública, né? A gente tem bons avanços no Brasil. A gente já tem o marco civil da internet que define diretrizes e princípios para uso da internet. A gente tem algumas legislações específicas que já permitem a polícias e os ministérios públicos combaterem crimes na internet. O que ainda claramente é uma falta de consciência dos usuários. Isso é claro. As pessoas ainda usam essa praça pública digital achando que é terra sem lei, que é espaço da impunidade absoluta ou que supostamente ela tem um anonimato que permite ela fazer qualquer coisa. E a gente já tem também uma dificuldade de entender os limites da liberdade de expressão. Toda liberdade não é absoluta. Ela está restrita a partir do momento em que você viola o direito de outras pessoas. Então, justamente por essa falsa ou essa percepção equivocada de muitas pessoas, inclusive os jovens, achando que na internet não tem lei e vale tudo ou achando que na internet estão anônimos, não conhecem, inclusive ao próprio funcionamento da internet que, como você disse, tudo o que a gente faz na internet deixa um rastro. Todos os cliques, todas as curtidas, compartilhadas, cada segundo de vídeo, cada segundo de música que você ouviu, mesmo um aplicativo de relacionamento, cada segundo que você olhou uma foto de um pretendente a namoro, todos os cliques ficam milimetricamente registrados com os rastros digitais e que vão compondo uma espécie de história do seu comportamento na internet. E, claro, isso funciona para muitas coisas. Empresas hoje buscam esses rastros para uma análise de currículo, por exemplo. Você pode ter sido a melhor formação, a melhor escola, a melhor universidade, o melhor estágio e eu vou ver lá a tua reputação digital, os teus rastros na internet. Tem lá você com violência racista, comentário homofóbico, comentário violentando pessoas que eventualmente vão ser seus colegas de trabalho no futuro, ou uma empresa que tem uma política muito clara, por exemplo, de favorecimento dos direitos das mulheres e você tem toda uma reputação digital lá com teus rastros cheios de violência. Isso vai ser usado contra você numa entrevista de emprego, por exemplo, e da mesma forma a polícia, o Ministério Público, as autoridades usam esses rastros para poder investigar quando há um crime. Então, se uma criança foi vítima de um crime na internet, a polícia consegue rastrear os passos dela, mas também do criminoso para poder identificar a autoria de uma violência e aí, inclusive, até ajuda as autoridades a lidarem com isso. É um grande desafio. Como tudo, tem aspectos positivos, aspectos delicados, como, por exemplo, cuidar especialmente da proteção dos dados pessoais de crianças, em especial a menores de 12 anos, como diz o Estatuto da Criança e Adolescente. É uma matéria legislativa importante em âmbito nacional e acho que as políticas públicas da educação e da assistência precisam se aproximar também desse debate, porque a gente está dizendo aqui de um direito fundamental à privacidade, de um direito à intimidade e de um direito ao desenvolvimento da personalidade de crianças e adolescentes que tem que ter isso muito bem tutelado, como prevê o ECA. A prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes tem que valer também para esse grande universo digital agora. E o que você pensa sobre as mídias sociais? Olha, as mídias sociais elas são plataformas com potência. Tem potência de socialização, potência de acesso à informação em tempo rápido, uma potência de encontrar pessoas e amigos, o que pode ser muito saudável. Tem potência também para a criação de redes de interesses, pessoas dos mais interesses, mais variados interesses de quadrinhos a um tipo de filme, a um tipo de esporte, a um tipo de estudo podem se reunir sem limites de fronteira, sem limites de deslocamento, o que é muito bom. Essa capacidade da tecnologia digital unir as pessoas e facilitar a comunicação. Mas como toda a tecnologia, a potência também funciona para o crime, a potência também funciona para a superexposição e a potência também funciona para, em alguns casos até mais críticos, as pessoas acabam se vinculando de uma tal forma às mídias sociais que gera prejuízo em outras esferas da vida. Então, como toda tecnologia complexa, tem muito aspecto positivo, mas é preciso as pessoas reconhecerem também eventuais danos que podem ser gerados por um uso inapropriado. Lembrando que, só me desculpe, as mídias, as principais que a gente tem, principalmente as mídias sociais disponíveis no Brasil, elas são permitidas para pessoas a partir de 13 anos, desde que entre os 13 e 17 anos esse uso seja com autorização expressa dos pais responsáveis legais para que aquela criança use a mídia social. Por último, com você, eu queria que você falasse exatamente como denunciar? Como é que os pais podem denunciar possíveis abusos? Enfim. Esse é um ponto importante. Na SaferNet Brasil, a gente tem um canal de denúncia que já há mais de 12 anos funciona, é totalmente anônimo para o usuário. Você simplesmente copia o endereço da página suspeita. É uma página que tem um conteúdo racista? É uma página que tem abuso sexual de crianças? É uma página que tem algum conteúdo de intolerância religiosa? É uma página de violência contra mulheres? Um conteúdo desse que tem algum tipo de violação a direitos humanos na internet, você só copia o endereço. Pode ser um post em uma rede social, um vídeo, um tweet. Basta copiar o endereço da publicação. É super importante copiar ele inteiro. E você, copiando ele, você cola no formulário de denúncia do denuncie.org.br. São dois cliques. imediatamente o sistema coleta as informações que estão naquele site e torna isso disponível numa base de dados que o Ministério Público Federal e o Ministério dos Direitos Humanos diariamente processam para, aí sim, como autoridades competentes, fazer uma avaliação sobre o que procede como denúncia. Então, é importante os usuários se sentirem na corresponsabilidade de contribuir, para dizer, olha, eu quero desfrutar da internet como um espaço bacana, um espaço de cidadania. Toda vez que você identificar um conteúdo que viola algum direito ou agride alguma pessoa, é importante ter esse papel ativo e o anonimato garante com que você não precise se envolver, digamos assim, em fornecer suas informações. Que encoraja mais as pessoas. Que encoraja mais as pessoas. E é importante também lembrar que, além de um canal de denúncia, quem tiver interesse passando por alguma situação, pode encontrar também o nosso canal de ajuda. Que é canaldeajuda.org.br para que você tenha dúvidas esclarecidas. Inclusive, crianças e adolescentes são bem-vindas no canal. Educadores, pais. Olha, meu filho está sofrendo bullying na escola. O meu filho está aqui com um jogo excessivo. Eu posso, em tempo real, com a própria tecnologia, independente de que cidade você está, você consegue online receber uma orientação de uma equipe especializada. Fantástico. Rodrigo, muito obrigado pelas informações valiosas. Eu que agradeço e a gente está à disposição. É um prazer participar. Privilégio. O programa Em Discussão Especial vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até o próximo programa. Vale a pena. Muito bem com a sua.